Teve registro aí, ó, em outros lugares teve registro de chuva, de granizo. Nova Resende também foi atingida. De acordo com a Imater, a chuva durou cerca de 40 minutos e a área rural foi a mais afetada. Lavouras de café, tomate foram atingidos. Essas imagens aí que vocês estão vendo mostram como as plantações ficaram com o acúmulo de gelo. Ainda não há um levantamento sobre a quantidade de produtores afetados nem a dimensão dos danos causados. Mas segundo a Imater, teve produtor de tomate que perdeu quase toda a plantação. Os técnicos devem ir a campo ao longo dessa semana para auxiliar os produtores e fazer os levantamentos. Está aí, ó. Olha a quantidade de gelo.